Olha só, gente, apresentar para vocês aqui um suporte maravilhoso para colocar smartphone em pedestal, tablet em pedestal. Eu gastei muito dinheiro comprando esses suportes aí da China, que dura pouquinho tempo, que não vale nada, que a gente pensa que é barato, mas sai muito caro, porque eu acho que eu comprei bem uns 5. E aí eu resolvi comprar esse produto aqui. É outra coisa, viu? Isso aqui é metal. Aqui é um plástico reforçado, dá para ver que é um plástico bem reforçado. E dá para colocar tablet e celular. Eu vou colocar aqui um slate, que é um tablet versus computador. Pronto. Muito bom. É um negócio realmente que valeu a pena eu comprar. Agora eu vou testar com um tablet maior, esse computadorzinho aqui. É maior que um tablet comum, certo? Lembrando que essa parte que fixa no pedestal é emborrachado dos dois lados e não marca o pedestal, não estraga o pedestal, né? E aqui, ó, fica seguro de verdade mesmo. Fica seguro de verdade. Fica bacana demais. Dá para colocar até aqui, ó. Se eu quiser colocar nessa parte superior do pedestal, dá para colocar. E tem outra maneira de instalar esse negócio, mostrar para vocês agora. Olha só que maravilha, né? Você pode colocar tanto no seu pedestal, como instalar ele em outro pedestal. Fica bacana. Você pode usar até para duas pessoas olharem, ou para você ter mais mobilidade. Tem umas 14 polegadas esse tablet aqui. Ele veio com manual de instrução, veio também com um termo de garantia. Dá para perceber que ela é bem resistente. É muito bom para baterista, para tecladista. Aliás, para todo mundo que está em palco. Às vezes você quer ver a letra de uma música, ou você quer, ou você usa um sample, alguma coisa. Está aí, ó. Mão na roda. Bom demais. Ou você quer filmar mesmo, colocar o celular para transmitir pertinho de você. Bom demais. Bem, gente, está aí a minha dica para vocês.